Aê, 2023 o ano tá aí, certo? Acredita no seu sonho e faz ele acontecer, porque 2023 tá aí e dezembro tá chegando pra você não fazer que nem você fez no ano passado. Deixar o sonho de lado e ir atrás de outras coisas. Então acredita que tudo pode acontecer, os meninos tá aí, firme e forte. Esquece. Tchau, obrigado. Ela é artista da noite, modelo da rua. Ela é artista da noite, nós que tomamos o ar. Ela é artista da noite, modelo da rua. Ela é artista da noite, nós que tomamos o ar. DJ Piktok. Pra desestressar é o balão baseado, vou curtir uma praia, tomar um banho de massa. E pai, eu tô feliz de sós ter ficado, tirou minha paz e é poucas, eu mando ralar. Não sei se é o dinheiro, a fama não tem uma que existe, nós chamamos pra encostar na hora da cama. Ela diz que ama, engraçado, tô mais bonito depois que lança o jaguar. Cê é rio, pensa em copa, cabana e SP, os maloqueiros se encontram no Guarujá. Tô numa fase da minha vida, que o que eu chamo de recaída. É pegar a ex quando eu prometi não voltar, no outro dia eu bloqueio antes que ela me ligar. Fui dar um peão na rua e vi que aqui é meu lugar, aqui que eu vou ficar, que aqui é meu lugar. Open de raiz, xixi, drink muita mulher, nem aí pro amor, a nave vale milhão. De lupa no rosto, lagradura certo, sempre na chefe, pra curtir o verão. E nós estamos forcando e vivendo, de segunda a domingo, gastando com os pano, de gangsta e gringo. Taca o mar pra baixo, pra desestressar, a lanche e o jet, tem pra dar uma imbeijoso, não se mede, se não gosta de videocat. DJ Vitor no pontinho, nem tem domingo a pau. Tocar no funk na praia, até o dia raiar. Caspirei essa fada, que gosta de sentar. O band já mete blindada e pega pra embaçar. Chama a ruivinha, a morana e a loira. Fala pra elas que nós patrocina, só bandido chique, vivendo na boa. Não dá daqui que o substando com a unidade, curtando a inveja de Nike, o uísque no baile. Garante o progresso, a ETA, você vê mais tarde. É que o mundo é campeão, atacam a mente selvagem. Se tem baile e funk, eu tô envolvido no elenco, sem ressentimento. Liga as mandoleira que nós chamamos no talento. Cinco estrelas brilham nesse estabelecimento. Cinco modelos pedindo pai e casamento, eu tô fugindo de beca, atrás da melhoria. Pago a capta, eu nem me estresse, são fases da vida. A graça passa, eu peço proteção, sabedoria. A cada gole eu vejo olhares, intenções de estilo. Ela é artista da noite, modelo da rua. Mente blindada lucra em alta frequência, na inteligência, pouco pra entender. Nada mais não falha, nós seguimos na paciência. Tempo de plantar, tempo de colher. Sai da concessionária, nave de alta potência. Põe o cavalo pra correr. E nós só fala das nossas vivências. Sem perder a essência, nós sabe viver. Pensa mãe, que suas orações me acompanhem. Com seus anjos do lado e desse lado de São Paulo, nós tá estourando champanhe. Tacando fogo no baseado, perfumado, lacostado. Acarado em quadro, sem coração. O bandido tá brindado. Off pro amor, três dias virado. Com o time pesado. DJ Victor ligou, o Rari e o Don Juan. O Magal e o Cadu, trouxe as do Onifan. Toma siroque de uva, uísque e macalã. Só vai embora. Que eu mesmo, sou chapa na bobina. Nas madrugadas paulista. Que comédia, metiolatino, telinha grito. E hoje o menor tá daquele jeito. Meteu jacaré no peito. Big clock vai no pote. Só pra confirmar que tá tocando nas do momento. Saunas que for, sapas que não for. É Paula, denta e macha. Me acompanha não, porque eu não sou novela. Memos é povinho pensando ao contrário. Quando a fecha conta e passa reba. Mas só vai beber com nós quem viu os gato pingado. Que eu passei na quebrada. Tomando pica na canela de vários no recalco. Com calma eu falei pra minha velha ficar tranquilona. Confiar no drag. Toca no robô e o bololô. Menor tá com bigode no bairro. Mudão girou e agora eu vou. Tá cavalando a curtir minha nádia. Toca no robô e o bololô. Menor tá com. Bigode no bairro. Mudão girou e agora eu vou. DJ Pitou. Ela é artista da noite, modelo da rua. Ela é artista da noite, nós que tumultua. Ela é artista da noite, modelo da rua. Ela é artista da noite, nós que tumultua. Ela é artista da noite, modelo da rua. Ela é artista da noite, modelo da rua. Ela é artista da noite, nós que tumultua.